Música Oi pessoal, Ketina Gamers, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ark Suvavevolved aqui do canal Dessa vez trazendo pra vocês a nossa batalha contra o Master Controller Agora na dificuldade beta galera, o boss do Genesis Depois de tantas tentativas, de tantas chineladas no gama Dessa vez correu tudo certo Tivemos alguns casos suspeitos Porque apareceu um giga na arena Então vocês vão saber, eu não tenho ideia de como conseguiram colocar Não foi aquele bug, terroricamente bug que a galera usa no último segundo Tentar dropar o giga, até porque isso não está rolando na arena do Master Controller Mas apareceu um giga na arena Mas a maior parte do trabalho foi feito para os nossos hacks Estavam muito bons, tinham 40k de HP E 1k de dano, todos mais ou menos E a cela nossa coisa foi uma cela muito top A nossa cela estava com 150 a mais de proteção, quase todas As pumps também, 350 a mais Isso tudo que a gente farmou aí nos últimos vezes Fizemos tudo com build craft, crafting full mesmo Então nós fomos bem preparados E tivemos quase 100% de aproveitamento Então fiquem aí com o vídeo para vocês verem aí como é que foi Em top basic Valeu É isso, pode chamar, levar lá para o Murap está travado Dudu Eu já estou indo para o terminal Cai não, Dudu Cai não, Dudu Um pouquinho, veio Mas está no começo ainda não, está só get ready BF, está travado BF? Vem, vem, está aí Estou me arrumando Você está me seguindo? Está, está com você Aqui está o seu tal Dudu Ah, tá Cadê eu? Tem três lá atrás Eu que estou com o Dudu aqui Eu buguei na mesma tela do Phantom, lembra? Ah De TP Ah, você está trolando Sério? Eu estou no gelo aqui, velho Você não foi Não Puts Eu não fui Não, eu estou na missão, mas não estou Merda Você está aqui na missão Já começou, inclusive, a spawnar os bichos em aéreo ali A Ripper está lá Mas o Dudu não veio, apareceu aqui não Não veio não, vou chamar a Ripper Beleza E dá para cancelar a missão? Não, não tem como Não tem como Agora já Olha que sacanagem Vem, nós vamos para lá, nós vamos para lá para poder mais coisa lá na frente Tem bolo, meu rino tem também, essa bosta Agora que eu lembrei Oi? Você não colocou bolo? Eu vou guardar o rino Oh, mas vocês podem completar, é de boa, porque para mim está contando missão aqui, viu? Tá bom Beleza, beleza Eu só não vou partir E eu já comecei a correr aqui para a coleta Oh, se alguém me dá o cover para eu guardar o rino do Dudu aí, ó Eu estou com pokebola aqui Tá Olha Ah, o rino faz outro Beleza Beleza Vai aí, galera, vai mordendo, vai mordendo Pô, mas que sacanagem, é isso? Nossa, ainda eu pego bola de elemento Os caras correntam de você, cubano Vou deixar vocês completarem aí Eu estou na missão e não estou E aí, Dudu, você queria quebrar a memória aqui, né, Dudu? Qual que era o seu grupo, Dudu? Pô, 17 de outubro Quatro? É Vou deixar só a Reaper louca aqui, ó O meu era o 3, né? Eu vou descer para pegar a chave, hein? Tá Beleza O que acontece se eu montar num giga aqui? Vou montar até o giga aqui, Tino O que acontece? Oh, realmente o chicotinho Nossa, eu passei e não rapei nada ali, hein? Nossa 28,80 Ó, vou jogar mais 20 aqui, hein? Vai virar Tô sem estamina, né? Tô sem estamina Tô caindo pela leve do 6 Nossa, você dá uma chicotadinha, você tá bem amontoada, você pega 10K Cuidado aí, ó, quem tá no chão, tem muito bicho aí, ó Talvez a hora que começar a estágio 2 eu seja teleportado Pode ser, tá contando para você ainda? Ah, mas aí foi o teu, porque eu guardei seu Reaper Não, mas tem a Reaper, tem a Reaper, tem a Reaper Eu tô no giga aqui, velho Qualquer coisa Já pensou? Ó, falta mais 18, hein? Eu não tô catando um, por enquanto eu tô só matando Tem alguma aí, ô Cubano? Já, 62 de 80, acabou Primeiro estágio foi Beleza Eita, aqui pra mim travou Não, normal Wait for Helena, craquear Ih, ó, meu jogo travou Vai, vai Será que vai? Agora vai Só que guardou o hino do Dudu, mas ele tem a Reaper, né? Não, que coisa ele vai na Reaper Tem Rex também Só falta ter de gica Ó, eu já cheguei Tô aqui na arena Chegou? E tô de gica O Dudu tá fotuando aqui Hã? Ele tá fotuando de giga Você tá trolando, velho Tá do quê? Tá de giga Ele tá... Você fez de propósito Tô falando Admin, alô Admin, reporta Olha, eu tava com um pano O Dudu tá no modo God Vambora O Dudu não tem nada Ele tá fotuando e dando dano Matando os bichos Não, e pior que você tá... Aí, ó, come aí, ó Tá de hack Você tá trolando O Dudu, o Aé mesmo O Dudu, pra mim, tá doando nada também E é o meu giga Aquele giga que tava com pouca cura lá? Não, ele tava curado Tava Deixa chegar Eu tô esperando ele chegar Não tô indo lá na frente, não, tá? Pra poder morrer Matar aqui pé Tá? Quem tá... Ô, Dudu, mata mais por aqui, ó Mata mais por aqui Não posso sair do giga Senão ele sumiu Não, vem pra cá, ué Nossa E a hora que vem o Master Control E começar a desmontar? Não, é capaz dele sumir A hora que eu descer dele Ah, na próxima Wave já vai sumir É, provavelmente Se ele não apareceu aqui Ó, já 11 já foram Vocês viram? Gente, eu tô bufando aqui perto do... Tá ótimo, não é problema não Tá bom mesmo Nossa, aí o Rex tirou meu charge Ó Olha Aí, acabou a estamina Nossa Preciso, preciso de chave Preciso de chave Com licença O Giga tá fazendo uma boquinha aqui, gente Eu acho que aqui embaixo de mim tá cheio Tá cheio Pô, tem o Giga que fazer uma boquinha aqui, ó Ó Hummm Rapaz, Dudu tá seguindo É fugir o... Eu sabia que ia acontecer isso, cara Na esquerda Na esquerda Aí, ó Segue na frente Peraí a estamina aqui Ó, essa é só a RIP Você tava no qual grupo? Quatro? É Só que é no meu grupo Ah, então não adianta Você põe ela no agressivo aqui Que ela tá parada aqui, ó Põe ela louca aqui 4K de dano, velho Olha esse rino E que é rino Rino Banguela É, não vou deixar acumular aqui, não Com licença Eu vou descer, então, pra ajudar O Fanta tá catando Tô catando aqui Beleza Então eu vou deixar mais pra última Pra ajudar Pode ir pegando aqui no meio Tem muitas... Que aí, viu? Sim Se chicoteou aqui, já era Tô indo pra aí mesmo Ó, Lachia Agora também não vai poder parar pra ver isso Se não... Volta Ó, peguei 10 aqui comigo Vou depositar, hein Vai virar? Ninguém tá com de tirar nos... Vai virar, vai virar Eu levo A Riker tá louca Minha live tinha caído Eita Ixi, eu nem fiquei bugada num bicho aqui na Riker não, né Pena que não leva pra outra, né Não sei, não leva não? Acho que não Não, ele zera Ele zera Achar meu bichinho Quantas rodadas dessas? Ai Eu tô de chico de novo, agora é visível Vamos embora Nossa Nossa Agora eu tô sem espelho de giga Pode vir de giga? Fala sério, velho Olha isso Ó, Dudu Você vai ter que fazer um tutorial aí Que a galera vai querer saber Como é que faz isso, viu? Tá lá Tá em live, ó Tá em live Dá um ui Nossa, mano Qual que é esse giga meia? Qual que é esse giga meia? O drop zera? Drop f2 Não, esse é o giga meia 2 ainda O giga mais banguela que tinha na base É o de farmar carne É, mas também esse giga aí vai ainda fazer um regaço Fala sério, velho Bom, agora vai Não entra Não, é só você tomar muito dano Dano que esses bichos estão aqui Ó, já começou a dropar chave Beleza, partiu com a letra É, Dudu Deixa eu chegar mais aqui, ó Pra a gente não precisar de cair nem na frente Aqui, ó Eu tô rodando só aqui atrás, ó Tem um boss solto aqui, ó Boss v7 A Reaper tá doidona lá já Tá, a Reaper tá louca aqui O porquinho curou o giga todinho aqui já Só nas entregas de chave aqui, ó Tem um rex aqui, ó Tem hora que você pega a chave Mas não aparece ele do lado Oito de vinte Aqui atrás tá cheio É porque o rex tá aqui Ele não veio Aí ele tá tomando dano Ele tá, os bichos estão nele Aí, ó Já tô com o vinte aqui Gente, help! O rino tá se estarmando no meio de montiga De rex aqui O rex tá com parada ali atrás Ah, meio que eu tô chegando Beleza Fica um neutro no meu Gente, olha a vida, tá? Vida, fome Não tá depositando Ah, agora foi Foi, foi, foi Ayrton Senna de novo no percurso Ah, mas ele não pega em áreas Tem que te botar em cima Cuidado, hein Olha em vida Cuida a vida Doze de vinte já de novo Ó, vou depositar oito Nossa, velho Pegou pouquíssima Com chicote Não tô não Vou na mão mesmo Ui Vou pegar mais umas aqui, ó Ó, e eu esqueci de mudar a câmera, galera Pra pegar a Kay tem que mudar a câmera Melhor do que ficar no... Pode ser nove de vinte aí, ó Nossa, ali naquele meio ali Vai ser útil esse gig, hein Vou ficar de balaponte Ó, cinquenta e um já de oitenta Falta um... Beleza Tô com sete aqui, ó Vou depositar mais sete Cinquenta e oito Ó um tanto ali, ó Acabou o porco Mata esses bichos aí, ó O porco O porco tá aqui atrás, ó É, o porco tava aqui tomando uma piabada aqui Quem puder matar esses drones em cima de mim Fica gratuito Pô, tá aí Peraí Eu vou depositar só pra recarregar estaminho Eu também E eu esqueci de tomar sopas, né? Eu também Eu também Eu tomei Tô brabo aqui, inclusive Eu que tô no chão Eu fiz aquela sopa de cacto Que não dá pra não dar sede Ó, tá embaixo do gig Tem muita coisa Tô pegando, Dudu Já tô pegando Ó, vim que ninguém chega perto Ó, peguei quinze, hein Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar Então vá, Sazonos Vou ficar aqui dançando Dançando Tem que precisar de carne Eu já vi que tá cheio também Já zerou Não, eu nunca Agora já é o último, não, né? Tem mais um Não, agora é o Já é o final lá? O final, é Agora que tem que ficar Esperto pro raio Que derrube, hein? Agora que o giga vai fazer É, eu vou ficar aqui Junto do giga aqui Pra ele me defender Aqui na Eu vou ficar embaixo Da ponte aqui Pra não ser desmontado Ó, o terminal é esse aqui, ó Que tá aqui atrás, ó Nossa, eu já fui chutado aqui Peraí Não, tô aqui Pronto Ninguém chega aqui Né, nós É que o raio dele Já tem chave opada Já vou começar a pegar Peraí Fuguei no meio da montanha de bicho Aqui Ó o giga já spawnado O zex tomado do outro lado Por que que tá de novo Meu negócio no... Nossa, nem largou Nossa, nem largou Eu vou ficar de olho na vida Aqui, ó Tomei uma mordida Aqui, mas tá tranquilo Quer dizer, tá pra ser esse Chega debaixo do giga A armadura A armadura ainda tá de boassa Então eu tanco bastante coisa Se eu fosse ficar Tudo embaixo do giga Aqui É, se vocês quiserem A galera que tá montada Imurabi, Svokan Quiser ficar por aqui, ó Bem safe pra vocês, tá O pé de giga Aí o Messi vir pra cá, ó Já foram 11 Gente, tem muito drone em cima do giga Vocês não tão ligados Eles tão me derrubando Eles não tão me acertando Porque a minha hitbox tá dentro da terra Nossa, agora eu fui desmontado 20 de 40 Nossa, eu tô querendo descer aqui Mas tá com muita vatara aqui no chão, sabe Eu tô com medo Pode deixar que eu pego Pode ficar em cima do bicho De descer e... Olha aqui, negada Oh! Nooo! Você viu isso? Eu tava gastando os bichos Ah, gente, não tem muito tempo, hein? Peguei, peguei 15 chaves, peraí Não, tem que ajudar a pegar mais aqui É, peraí que eu já vou levar 19, mais uma Aí, vai virar, vai virar Vai abrir lá, galera Vou dar o terminal Prepara, prepara pra... Ih, o porco-aranha foi pro... Não tem problema, não Cumpriu o papel dele Mudou o terminal? Vai dar dano nele Vai dar dano Vou morder o bicho Ah, eu mordo o bicho Mordeu, foi, foi, foi Já foi, já foi, já foi Pega aqui Tá, agora é esperar Terminal mudou de lado, hein? Mudou, mudou Eu vou ficar aqui embaixo dele Ai, que ele me acerta Olha, já... Ai, o dozeiro quer me morder Cuidado Ah, morri Morreu? Não, não, não Morri não, morri não Não dá caltota não, Dudu Não dizei com o hack, não É, mantém aí, pelo amor de Deus Olha, já foi 20 aqui Já tô aqui pegando Tem mais 10 Só falta 20 Só falta 20 pra virar Ai, tomei, raio Tomei, tomei, tomei Aí, cair, voltei Não, não, não Tomei de novo, velho Não adianta pular, tá? Que não consegue pular esse negócio É, eu achei que eu ia conseguir pular Com o trajtech aqui, não foi, não Não, o trajtech não funciona Nossa, gente, eu tô tão lagada Ai, não consegue voar aqui, não, né? Não, não, não funciona 1 giga ali, cuidado Ó, tô levando mais 12 Cuidado aí, ó, quem tá no chão, hein? Eu tô com 5 aqui 5 5 Dura aí, falta 3 Falta 3 Só 3 É com vocês aí Tá aqui, cadê, Giga? Tô debaixo de vocês, Giga Cadê, Giga? Aqui, ó Vou depositar duas Só mais uma Já peguei uma Então tá bom Já deposita aí Pera aí Ai, tomei Vai virar, prepara Pera aí, prepara Prepara, hein Ai, hiper em mim Dudu, come ela aí Vai, traz aqui Vai virar, vai virar Tira nele Bala nele Bala nele Boa Tá imune Aí já tá imune Trocou, trocou Outro terminal Socorro, mãe Tem uma hiper aqui Mirada em mim Traz pro Giga Que o Giga come ela Traz aqui Que, ó Vou agaçar Nossa, agora que eu vi Que eu passei Debaixo das hiper Eu tenho que ficar Debaixo das hiper também Cuida a vida, galera Tomei raio Bom, mas tomei o raio inteiro Aqui na Eu tô vendo isso aí Ó, cubano Nossa Cuida a vida Cuida a vida Cuida a vida Ô, gente Aqui no meio Tá cheio de quei, velho Uia Ai Tô com Tô indo atrás Eu tô com 20 também Vai virar, hein É aí, cubano Vou lá Vou chegar primeiro Vou chegar primeiro Ih, vou nada O bicho me mordeu Corre, corre, cubano Corre, cubano Eu só vi a bocada do Giga Corre, corre, corre Tira nele Tira nele Bala nele Bala nele Bala nele Bala nele Boa, galera É útil Só mais uma Galera Cuida a vida Cuida tudo Mudou o terminal 18 aqui 18, beleza Ah, tomei raio Se tiver em apuro Chega embaixo do Giga Beleza Eu só não botei esse raio dele Senão já era É meia hora desmontado É meia hora desmontada Nossa, eu montei no rino aqui sem querer Nossa Meu FPS falou Eu tô com 8 Não, eu não tenho nenhum aqui Eu tô com 8 Em 40 Quantas? Ai, droga Tá Pô, um raio Nossa, eu tô muito low de vida Tá, tô pegando aqui, mestre 14 Peraí que eu vou precisar rilar aqui Que eu tô muito low de vida Tá bom Sobe num bicho e se cura Mais um motor do Giga Eita, tomei aqui Caraca, eu tô tentando chegar num Rex aqui Peraí Cuidado, cuidado, Fanta Vai dar, vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Tô com as 20 Vou depositar Tá, eu tô com 16 aqui, ó Giga tá judiada aqui, viu Não tem problema não Eu tenho que ver onde que tá o terminal É que eu tô terminando de rilar aqui, tá? Achei Quem tá tomando dano ali na frente de raio? Eu Eu Vou trocar a fleca aqui Morri Ah, cubano Eu morri Não consegui Quebrou tudo de uma vez aqui Agora eu que tomei aqui, ó Eu que tomei Ah, tomei de novo Dudu, boss Ah, é Rex Ó, tô com 5 Vou depositar Vou depositar, vai virar, hein Vai virar, vai virar Então vai acabar É agora, hein É a última, hein É agora, hein Bora, bora, bora Bora, bora, bora Tira nele, bala nele Vai, miserável Vou dar soco Vou lá dar soco, miserável Agora foi Agora foi Agora foi Muito lag, velho Pra mim largou tudo Tira nele, bala nele, bala nele Tira nele, bala nele, bala nele Tira nele, bala nele Tira nele, bala nele, bala nele Então, bom dia! Nós passamos a simulação genética. Bem-vindo ao mundo real. Os outros sobrevivores ainda estão em cima da simulação, mas nós estamos liberados. Fala! A corrupção está aqui também. Parece que ele nos acompanhou da simulação, mas isso é impossível. Nós talvez somos os únicos que estão abertos. Então, vamos nos preparar e lidar com a corrupção antes de que isso se expõe. Dizem aqui, a texia para uso de emergência. Isso definitivamente qualifica. Agora que você não está tão brilhante, nós devemos saber qual parte da colônia que nós estamos em. Se nós podemos... Oh, isso não é bom. Não é bom. Bem, f***. Tchau. 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 Tchau.